Bom dia, senhoras e senhores chefes de delegação do Mercosul, Estados Associados, Mário Ábido Benítez, Paraguai, Maurício Macri, Argentina, Lúcia Topolansky, vice-presidente do Uruguai, embaixador René Saraujo, ministro das relações exteriores, por meio de quem eu cumprimento os ministros de Estado aqui presentes, embaixadora Karen Longaric, ministra das relações exteriores da Bolívia, senhor Teodoro Ribeira, ministra das relações exteriores do Chile, senhores embaixadores da Colômbia, Equador, Guiana e Suriname, senhores parlamentares federais, senhores coordenadores nacionais do Mercosul, senhoras e senhores integrantes das delegações, senhores e senhores, é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos para a cúpula do Vale dos Vinhedos e nosso querido Rio Grande do Sul. Nosso governo organiza essa cúpula no momento em que está prestes a completar seu primeiro ano. Nesse período, avançamos muito em nossa agenda de reformas estruturais para transformar o Brasil e resgatar nossa credibilidade em todo o mundo. Realizamos a reforma da Previdência, fundamental para alcançar o equilíbrio das contas públicas e consolidar o crescimento sustentado. Também temos atuado na melhoria do ambiente de negócios para tornar o Brasil cada vez mais atraente para quem quer empreender e produzir. Estamos dedicados agora a uma nova rodada de reformas para aprofundar a modernização do Estado brasileiro e seguir colhendo bons resultados. Para garantir uma infraestrutura de qualidade, nosso governo tem acelerado o programa de concessões e privatizações, que vem atraindo grande volume de investimentos privados. Nossa agenda de reformas também contempla a abertura do Brasil ao mundo, no esforço para aumentar a nossa integração aos fluxos globais de comércio e investimentos. A renovação do Mercosul vem tendo o papel central. Em junho, o Bloco fechou as negociações do histórico acordo com a União Europeia. Em agosto, concluímos o acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, a EFTA. Agora precisamos assegurar que esses acordos sejam implementados com rapidez e prosseguir nos contatos com parceiros mundo afora. Outro fator determinante para nossa participação na economia mundial é o nível do imposto aplicado às importações. A taxação excessiva afeta a competitividade e é prejudicial a quem produz. O Brasil confia na abertura comercial como ferramenta de desenvolvimento e, por isso, insiste na necessidade de reduzir ou revisar a tarifa externa comum. Não podemos perder tempo. Precisamos levar adiante as reformas que estão dando vitalidade ao Mercosul, sem assentar retrocessos ideológicos. Hoje assinamos acordos que vão agilizar e simplificar as trocas entre nós, como o acordo de facilitação de comércio. Temos que seguir avançando, igualmente, na direção de um Mercosul mais enxuto e eficiente, em sintonia com a racionalização do Estado que levamos adiante no plano interno. Senhores presidentes, a defesa da democracia também é um pilar essencial ao Mercosul. Nosso compromisso com a liberdade tem que prosseguir, mais vivo do que nunca, ao lado de nosso empenho em fazer do Bloco uma fonte de bem-estar para os nossos cidadãos. Foi esse empenho que nos permitiu, nesse semestre, obter um importante acordo sobre cooperação policial. E aqui, parabenizo, pelo lado brasileiro, nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro. Finalizamos, de igual maneira, instrumentos que tratam de defesa do consumidor e integração fronteirista em saúde, educação, transportes e sistema de identificação. Fico feliz também com a aprovação da proposta brasileira de aumento do limite de isenção para bagagem acompanhada em viagens aéreas e marítimas. É uma boa notícia para os brasileiros que voltam de uma viagem ao exterior. A solidariedade é a dimensão essencial do Mercosul. Por isso, apesar da difícil situação fiscal do Brasil, vamos fazer um pagamento de R$ 12 milhões ao FOSEM. Esperamos regularizar nossa situação com o fundo no futuro próximo. Antes de terminar, manifesto meu reconhecimento a todos aqueles que tornaram possível esta cúpula e contribuíram para os trabalhos da presidência brasileira. Meu caro amigo Mário Ábito, ao transmitir a V. Exª à presidência do Mercosul, expresso minha convicção de que sua liderança será de extremo valor para o nosso bloco, nessa hora de tantos desafios. Esteja certo em contar com o meu apoio pessoal e com o apoio determinado de todo o Brasil. Muito obrigado.